Olá, o meu nome é João Carvalho, sou do segundo ano da Licenciatura em Economia da Universidade Portugalense. Escolhi esta universidade devido à oferta formativa, que comparativamente às outras universidades era aquela que efetivamente se enquadrava mais na que eu procurava. Tive bons feedbacks e opiniões positivas de familiares, o que também me levou a concretizar e a vir para aqui. Gostei bastante da minha turma, que tive no primeiro ano em que estou agora a ter aulas, que ajudou bastante a interação entre os colegas e mais do que isso ainda foi a proximidade de professor e aluno e acaba por ser bastante interessante o facto dos professores se interessarem e se preocuparem com o que nós alunos aprendemos na íntegra os conteúdos que as lecionam e havendo esta proximidade, esta interação, tudo acaba por fluir muito melhor e conseguimos atingir os nossos objetivos, tanto nós alunos como os professores. As minhas presenças para o futuro são que com a Universidade Portugalense obter as melhores bases possíveis para que possa endereçar no meu estado internacional ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido e desse sim qual pod можем fazer em sem dúvida. e cara também acreditaremos também e nos mostram 250 Savage Desenco Legenda Adriana Zanotto